Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Com a gente tá tudo bem também né amor? Graças a Deus, oi gente! Mais um dia aqui no Facebook, hoje segunda-feira, começando o dia agora, que é um pouco da manhã, fizemos o que a gente fazer, e agora a Lu vai tomar de conta da casa lá, o almoço, e eu vou ficar aqui em cima, nessa parte da bichita aqui ó, que a gente tirou as bananeiras né, aqui perto do poço, aí vamos limpar aqui, vou limpar, e aqui a gente vai tá fazendo a nossa rosquinha de milho né, fava, essas coisas, esse espaço aqui em cima, as galinhas, eu já ajeitei um galinheiro ali, depois eu vou até colocar umas terras nele, tirar o esterro que tem o resto que eu vou colocar na horta, e vou tá prendendo ela, são só sete galinhas e um galo né? É, é bom que é pouquinho né? É, mesmo que fosse mais, tem um espaço aqui atrás onde era a baiar dos frangos, é, é de verdade, é só esticar a tela e soltar elas aí, né? Nesse espaço aqui onde a gente trocou o pedaço de terra né? Aí fica fácil de prender elas lá no canquinho, elas também não estão botando agora nessa espelha de inverno, elas vão ficar presas pelo menos até o meio ficar dessa altura aqui, mais ou menos, depois que fica dessa altura, elas não mexem mais né? Também a gente tá plantando macaxeira, e outras coisas aí, somente macaxeira, mas aquela pastalita, ela vem pra trás, uma areia boa pra macaxeira. Tô aqui gente, com uma zia danada, eu só disse a turma, aí eu comi algum biscoito de manhã né? É, se ele comer cuscuz ou batata no macaxeira não? Não sei nada, macaxeira com comida normal, acho que um pouquinho eu já tava vontade de comer biscoito na manteiga, foi? Sim, graças a Deus eu vou te dizer né? Lu, acho que você vai sentir a zia, gente, até agora não, só foi o zinjou né amor? Até porque tá grávida, grávida eu sinto muito. É, grávida eu sinto muito. A maioria, e a Lu não sinto não. Quer dizer, eu nunca senti né? Eu não sei nem o que é a zia, graças a Deus. Aí eu sinto muito, muito mesmo a zia. Aí esse problema que já tá assim também gente, a gente vai tapodando ele de novo e passando muito caro com a rapatecida, porque o maracujá não presta nenhum né? É, o maracujá é tão bonito, mas nenhum presta. Aí não dá certo. Aí vocês vejam como tá aqui agora né? Isso aqui é uma vassoura, vassoura de relógio. Se ela seca, é bom que só uma pija. Agora também se secar o tanto que se mexe que fica aí pela cima do próximo ano, aí tem que tirar. Aqui a gente pensava que era onze horas, mas não é não. Por isso que a gente até deixou, ela disse não, amor, não arranca, não deixa, não foi? Vamos deixar porque é bonitinho né? É uma florzinha linda. Parece muito, onze horas, mas não é. Tá vendo? Por enquanto essa galinha é tão fruta, nós vamos começar a ciscar aqui no instante. É. Aí já vou tirando esse mato né? E o peixinho tá assim gente, churroso, bom pra plantar né? Aí é isso que a gente vai tá fazendo aqui. Se eu não quis passar aí no sítio lá do ano, eles não viram? Se eu plantar também feijão de corda, tem bocado de cor pra gente ter aqui no sítio né? Uhum. Porque lá na frente, o pezinho de pava que nasceu na beira da cerca, deu, como é que fala? Deu bocado de corrinha lá então? Foi. A gente comeu aqui, levou pra casa de vós. Pô, olha aquele pé de norcalão que quase morre. Esse situa aqui ó. Tô vendo. Só que não vem pra casa, não tem muito corrida. É. Quero uma pinta de alquim, ó. Tirou muito pento aqui ainda. Foi. Couve, né? Couve, né? Pimentão. Couve deu bastante. Pimentão também. Tudo um pouco, né? Uhum. A gente tá aqui, né? É. Vão, Réal, né? Tá. Tchau. Vão, Réal, né? É, tchau. Pronto, vou continuar limpando aqui E daqui a pouco eu vou mostrar a vocês Olha gente Deu um pauzinho lá em cima Olha quem chegou aqui Estou entendida conversando Já passaram aqui sábado, não foi? E agora? Passaram de novo Precisa dar uma lembrancinha gente, para aqui e agora É o carro da selpe Deixa eu parar aqui para pegar um presentinho da energia Olha gente, como está ficando aqui A parte que eu estou limpando E aqui por cima também Pegando essa parte aqui agora Vou puxar para esse mato aqui Até lá na esquerda dos porcos Para deixar limpinho o espaço de plantar E depois tem que continuar limpando o sítio também O mato está tomando de conta já Quando chove faz um dia de sol Que nem fez esses dias Aí ele vem com força Vamos deixar o sítio no grau de novo Bem limpinho, se Deus quiser A gente fez mais um corte aqui Já limpei aqui por cima Aqui também Dá para utilizar as galinhas Essas aqui que estão Soltas aqui em cima São as GSB Tem sete galinhas e esse frango Aí vão tudo Ficar precisando de um galinheiro Enquanto O milho cresce Agora eu vou limpar essa parte daqui Só desespero para terminar aqui em cima Acho que já está bem mais descampado agora A prova é que estava neste estande A diferença Tem alguns franguinhos também Que estão passando para o lado de cá E esses franguinhos eu vou prender também Porque senão eles beliscam o milho Cisca, come Não deixa nascer Vou pegar aqui de novo Olha aí pessoal O resultado aqui Essa limpeza aqui da parte de cima Nosso pezinho aqui Esqueci o nome aqui dessa planta A gente ganhou o nosso amigo Diogo Lá de Recife O galo em Camará Ela floriu da outra vez Mas não botou não Vamos ver agora Tinha Estava aí com o mato já no pé dela Já tirei Esse pé de laranja aqui também Pocão Tem esse pocão e outro cravo Lá perto do pé do chiqueiro No caso Eles ficaram frios assim Porque as formigas atacaram Aí gente Falta limpar Essa parte de baixo do sítio aí também Alguns cantos Estão assim com mais um mato Aqui não tem bananeira Aí tem que limpar também Para deixar Bonitinho né Porque se deixar No mato tomar de conta No inverno agora todinho Aí fica feio demais Se for deixar para limpar Passa no verão né Peso de limão também As formigas atacaram Mas ele está Voltando já Agora no inverno Ela não ataca não Eles são mais Calma agora no inverno Olha como ficou O antes aí Quando eu estava Começando aqui né E agora como está Olha gente Voltei aqui agora Estirou agora um pouquinho Se viesse sol mesmo Até murchar mesmo Mas Como não está fazendo sol Agora Muito forte Aí ele vai Ficar meio verdinho Um tempinho ainda Mas ficou outra coisa já né Outro dia eu faço a parte de baixo Que é quase o mesmo tamanho daqui Só que é Ladeira A parte de lá né Tem um abandonado na frente Calma porquinhos Daqui a pouco É hora de vocês Nem eu almocei ainda Vamos ali agora Mostrar os presentes Que a gente ganhou Né E Finalizar o vídeo com vocês Olha gente Voltando aqui com vocês né amor Isso gente Mostrar o presente Que as Nossas amigas trouxeram né Amigas inscritas né Isso aí Trouxeram aqui ó O negócio quebrado né amor Vamos abrir aqui O nome dela mesmo É Zezo Silene Goreta Goreta O nome de Silene Olha essa daqui foi A Zezo Né Vamos ver Toque Lu O nome Eita amor Olha um ponta Mantimentos Abre aí Eita amor Tem pelo Olha que lindo Que bom Tá vendo bacana mesmo Quatro condimentos Que inclusive A gente tem Tem o outro Mas só que é do outro modelo Né É É Vai e fecha aqui ó São dois Pelo mesmo jeito Amei Amei Muito obrigada Viu Zezo Zezo não foi Eu disse Foi Foi Essa aqui foi da Silene Mais uma Uma Como é o nome Como é o nome disso É A bombonieri Bombonieri Tem um bocado aqui ó Só que essa aqui é outro modelo Outro modelo Vamos ver Ai que linda Tampinha Tem uma Mais funda essa aí né É Caneca de churro Eu tenho uma dessa Não tinha Tem Ainda tá guardada aí Só que a minha é menor É menor A outra né Muito obrigado Viu Zezo Daqui uns dias eu inauguro ela Ela também A dessa Cabe um latão de cerveja Cabe Obrigado mesmo Por os presentes Sejam sempre bem vindas Aqui Já vinha duas vezes Isso Muito carismático Elas são lá de Vicência Aqui em Pernambuco Só que elas moram No distrito Só que eu esqueci o nome É alguma coisa a pé É Alguma coisa a pé Ela disse ali pra gente Mas é isso aí né Um abração pra elas né Silene, Gorete e Zezo Isso E pro filho dela Que tava aqui também Os dois filhos delas Então é isso aí gente Fiquem todos com Deus Esse foi o vídeo de hoje Isso E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau gente Tchau gente